Os trabalhos já começaram, na ponte sobre o riacho Poraquê, que fica no povoado Lavras, aproximadamente 35 quilômetros da zona urbana de Caxias, próximo ao povoado Baú. Neste momento, está sendo feita a análise do solo, depois vem a parte de bloco, fundação, paredes de contenção, infra, meso e superestrutura da ponte. A construção é resultado de um convênio entre a Prefeitura de Caxias, a Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, via senador Roberto Rocha. Esta ponte, que começa a ser construída, ela terá aproximadamente 18 metros e vai ligar aqui o povoado Lavras à comunidade trabalhosa. É uma parceria da Prefeitura Municipal de Caxias com a Codevasf e a previsão de entrega é de 30 dias. A comunidade requer há muitos anos essa ponte e o prefeito foi até Brasília, pediu ao senador Roberto Rocha, juntamente com a Codevasf e agora está sendo construída. E foi também um pedido da vereadora Cintia Lucena. A ponte vai interligar a comunidade Lavras e os povoados Trabalhosa e Cajueiro. Para os moradores do povoado Lavras, os trabalhos chegam em um momento importante e representam a realização de um anseio de todos. Em breve, a antiga ponte de madeira vai dar lugar a uma estrutura mais adequada e segura. Nós aqui, antigamente, quando eu cheguei para cá, nós atravessávamos por cima de dois pau aqui. Aí foi mandado fazer essa construída, uma madeira, né? É, mas aí sempre a madeira não tem a aturação, tem o concreto, né? Aí agora, com fé em Deus, vai sair para internamente. Eram uns pau que a gente passava por cima. E aí depois, com o tempo, aí veio essa ponte aqui e melhorou, né? Aí foi passando tempo, passando tempo, aí foi estiorando. Aí a gente vê enquanto ainda dá uma arrumada nela. Mas o laço a gente arrumava, mas o piso embaixo, os pés, a gente não tinha como arrumar, né? Agora é concreto, né? É aço, aí é outra coisa. Agora não tem mais como ser reclamado depois, não.